Existem jogos que vendem pra caramba, eles vendem muito bem, né? Às vezes é um sucesso de venda, o jogo fica mega famoso. Mas se eu te disser que existem jogos que acabaram fazendo um certo sucesso, são famosos, mas quase ninguém zerou o bagulho. Pois é, mano. Existem muitos jogos que a galera zera muito pouco. Seja porque vai focar em outra coisa, ou seja porque simplesmente elas desistem no meio do caminho do jogo. E hoje nós iremos falar de alguns desses jogos. De jogos aí que a taxa de pessoas que completaram ele cai tipo abaixo quase dos 15%. Tipo, 15% pra baixo nesses jogos aqui foram pessoas que terminaram o jogo. Um número muito baixo pra base de players, principalmente em relação a outros jogos. Tem jogos aí que tipo 30, 40% é a média mais normal. Então você tem uma média muito baixa aí de pessoas que completaram o jogo. Então antes de começar o vídeo não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, puxar o bagulho que está aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Eu vou começar aqui com um jogo que eu já até comentei aqui no canal que pouca gente realmente zera ele, que é a GTA. E vou pegar o GTA V aqui, que é o mais entre mil aspas recente, né? Porque já estava na hora do GTA VI, Rockstar. Enfim, né? O GTA V aí, né? Ele é um jogo bem comprido. E o GTA, o que a galera faz? Muita gente vai, joga, faz as missões, mas é muita coisinha pra fazer, né? E às vezes a galera para de fazer as missões, para e vai tipo zoar no jogo, vai ficar brincando no mundo aberto do jogo. Ou simplesmente vai pra principal ali feature do jogo, que é o modo online. Então acabou que a campanha do GTA V, que por sinal ela é muito boa e os personagens são muito bons, ela ficou esquecida pela grande maioria dos players aí. E pra você ter noção, apenas aí 16% das pessoas em média terminaram, fizeram ali o troféu de terminar a última missão do GTA V. A grande maioria debandou, ou parou de jogar, ou ficou brincando no jogo, ou simplesmente foi brincar lá no online. Que é onde o jogo é muito forte. Pois é, né? E um jogo estritamente que vendeu muito e muito famoso, né? Tem uma taxa de pessoas que completam realmente bem pequena, né? É bem estranho ver isso, mas de fato é. Pouca pessoa realmente se interessou até o final da campanha do GTA V. E ela é boa, cara. Não é nenhum problema de qualidade, eu acho. Mas eu acho que é por esses motivos que eu citei mesmo. Agora vamos cair um pouco mais, ou melhor, bem mais. Nós temos o novo aí, o remake de Demon's Souls. Onde apenas 13.6% dos jogadores concluíram o jogo. Muita gente chegou na metade, parou. Muita gente, inclusive, enfrentou os Arc Demons, que seriam os chefes principais de cada área do jogo. Tipo, 30, 40%. Mas chega lá, né? E derrotar todos, e chegar no final. O troféu de derrotar o último chefe, que por sinal é bem fácil. Muita gente não fez bater nessa média de 13 e poucos por cento aí. Bem baixa, é muito mais baixa que em relação ao Demon's Souls do Playstation 3. No Playstation 3, tipo, é mais que o dobro. 36% dos jogadores aí acabaram concluindo, fazendo um final bom ainda. Então, mais gente ainda, porcentagem maior ainda, pode ter concluído isso aqui. Então, bem interessante, né? Que o fato que o Demon's Souls aí, o novo, ainda não teve muita gente que fez tudo. Minha teoria a respeito disso. Muita gente comprou o Demon's Souls por ser um dos poucos títulos de lançamento do Playstation 5. Então, muita gente comprou, mesmo talvez, né, ali naquela dúvida se ia gostar, se era um jogo pra ela ou não. Acabou comprando. Porque é um dos poucos títulos que você tem disponível ainda, velho, pra você ver. Então, muita gente comprou, falava, comprei o PS5, vou comprar aqui o novo jogão, né? O principal título, por enquanto. E muita gente foi, viu, uau, bonito e tal. Mas não conseguiram completar o jogo. Talvez pela dificuldade, ou talvez simplesmente porque nem era o estilo de jogo que a pessoa jogava. Ela só tinha aquela opção, sabe? Eu acredito que o efeito mais forte provavelmente seja esse aqui. Então, eu acredito que juntando aí a dificuldade e o fato das pessoas comprarem por ser um dos poucos títulos. Esse jogo, por enquanto, ele tem uma taxa de pessoas que completaram muito baixa. Pode ser que no futuro isso aumente, que as pessoas, né, que estão na geração passada e que realmente gostam do jogo. Aí vão pegar e realmente vão terminar o jogo e aumentar talvez essa porcentagem. Pode ser. Acredito que seja isso, mas bem pouquinho é para o Dimonsor, né? 13% só em relação aos 30 e pouco porcento do Playstation 3. E olha que o Playstation 3 era underground, hein? Outro jogo que os troféus falam muito sobre ele é Super Meat Boy. Super Meat Boy é conhecido por ser talvez um dos índices mais difíceis que existem por aí. E o engraçado é que, tipo, o Super Meat Boy tem uma conquista que é você achar um lugarzinho ali no jogo que você acha logo no início. Então, esse troféu aí você tem uma porcentagem de pessoas altíssima. Então, muita gente começou realmente a jogar o jogo, né? Só que você vai vendo o resto dos troféus que você avança um pouco mais no jogo, eles só vão despencando de pessoas aí que pegaram, velho. Cai demais! E o último troféu, que é o troféu de que você completou o jogo, né? Todos os estágios do jogo, sem fazer nada muito mirabolante, apenas 3% conseguiram fazer isso. Isso basicamente reflete, óbvio, a dificuldade excessiva desse jogo. Um jogo que já começa um pouquinho difícil, mas não é nada, tipo, impossível. Então, você vai jogando, mas ele vai chegando momentos que a curva de dificuldade dispara normalmente e vai ficando muito complicado. E a galera vai perdendo a paciência, vai desistindo, vai parando de jogar. E o resultado é esse. 3 pessoas, de 50% de pessoas a mais que começaram a jogar, 3% ainda chegaram ao final. Então, é muito, muito pouco a taxa de conclusão desse jogo. E o reflexo da dificuldade mostra que, evidentemente, nesse troféu, de uma forma, assim, escancarada pra você. Outro jogo que, bem, vou ser sincero, eu não sei o motivo do porquê, porque eu simplesmente nunca tive um interesse em jogá-lo, que é o jogo Zombie. Esse jogo, ele veio diretamente de um port lá do Wii U, que era Zombie U. E eles pegaram, o Ubisoft pegou e só adaptou o jogo pra funcionar sem a telinha do pad lá do Wii U. Ficou meio esquisitinho, pelo que eu ouvi as pessoas comentarem, mas o jogo até que funciona. O jogo veio aí, ele já era meio mediano, continuou sendo um jogo de zumbi mediano, de acordo ali com as pessoas, com as notas. Não teve nenhum tipo de melhoria gráfico, nada do tipo, depois que ele veio pro PC e pros consoles. Mas o fato é que, pouquíssima gente zerou esse jogo, e eu não entendi muito o porquê. Eu não vi nada dele ser extremamente difícil, ou impossível de se zerar, ou algo assim. Mas muita gente desistiu no caminho. Pode ser porque é chato o jogo. Eu cheguei a pesquisar um pouco na internet e vi que teve muita gente reclamando de bugs no jogo que, tipo, te deixava travado. Você não conseguia progredir, pode ser que isso afetou. Muita gente caiu nesses bugs aí e não conseguiu terminar. O fato é que, você tem menos de 2% de pessoas que terminaram o jogo, seja no modo, o que chama, o modo galinha, né? O modo mais fácil de todos, seja no modo mais difícil de todos. No modo padrão normal, ele tem só 3% de pessoas que terminaram. Então, sim, é um jogo que eu acho que talvez pelo gênero tá meio saturado, com esses bugs aí que estavam atrapalhando a galera. Muita gente aí pegou e largou de mão, falou, ah, não, deixa pra lá, deixa pra lá. Vou jogar mais não, sabe? E desistiram. Pois é, pois é, né? Triste isso aí. E pra finalizarmos, nós temos o Darkest Dungeon. E esse eu sei muito bem. Ele é bem hardcore mesmo. E não apenas isso. Não é só porque ele é um jogo muito difícil. Porque ele é muito longo. Ele é um jogo de umas 80 horas. E muito difícil. Que te penaliza por muita coisa. Então, né? Isso aí já é meio óbvio que a galera acaba desistindo. Darkest Dungeon é um jogo de dungeons, como diz o nome. Ali meio que sai de scrolling, né? Que você vai andando, você tem encontros e você tem batalhas por turnos. Você pode recrutar novos personagens e depender desses personagens. Mas eles pegam ali, tipo, problemas psicológicos depois das dungeons. É bem interessante como esse jogo faz. Você tem o gerenciamento da cidade, inclusive. Pra você colocar seus personagens pra descansar, etc. É um jogo de Dark Fantasy muito legal, tá? É um excelente jogo. Só que, pelo visto, ele não é um jogo pra todo mundo. Ou pelo menos não pra todo mundo querer ter paciência o suficiente pra terminá-lo. Provavelmente, né? Juntando seu tamanho gigante. Sua dificuldade bem perdoável. O jogo tem apenas aí 3% de pessoas que terminaram ele. Pegaram o troféu ali de completar o jogo. 3 apenas. Bem pouquinho, né? E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui! E fui! E fui!